que alugar aliança não dava certo, mas a gente descobriu. Você não falou nada. Falei, eu falei. Você não falou nada. A ideia foi tu, Bil, eu descobri na certa. Chegou, chegou. Comprei o bolo que vocês mandaram. Agora vamos dividir em partes iguais. Calma. Calma o que? Nós deu dinheiro para comprar, não deu um real. É para partir. E que agonia é essa? Parte em quatro pedacinhos aqui. Eu dei dinheiro. Não, calma. Bora, Bilu. Deixa eu dizer. Fala, que eu estou com fome. Eu queria fazer uma brincadeira com você. Brincar com fome. Brincar com fome, Zé. Deixa eu dizer. Ó, quem contar, é uma brincadeira, viu? Quem contar a maior mentira, escute bem. Quem contar a maior mentira entre nós quatro, vai ganhar o maior pedaço do bolo. Tá aqui quem conta a mentira, Bilu. A minha vai ser a maior. A minha vai ser a maior. Vai ser partido em partes iguais. Vai ser partido em três pedaços iguais e a metade maior. O ganhador é quem conta a maior mentira. Quem conta a maior mentira. Tá aqui quem conta. É. É. Entra aí quem tem, vai começar a necessidade. E aí, Bilu. Pode falar? Ó, eu cheguei na caixa de façada verde. No canto do muro dele tinha uma escada. Uma escada, uma escada. Rapaz, eu saí subindo na escada. Subindo. Subindo na escada. Topei nas nuvens. E a escada não tinha fim, não. Eu continuo subindo. Subindo, subindo. Cheguei nas constelações das estrelas. Lá de cima eu já vi os planetas tudo. Vi a terra. E descobri que nós temos outro planeta para nós morarmos. Aí eu saí subindo. Subindo, subindo, subindo. Passei pelo sol. Oxe. Aí me perdi. Me perdi. Me perdi. Me perdi. Me perdi. Depois eu comecei a descer a escada. Digo, oxe, essa escada vai para perto. Eu tomo, tomo, tomo descendo, descendo. Rapaz, eu vou fazer outra coisa. Que escada tão longe. Mas eu chego lá. Mas eu chego lá e desci, desci, desci. Que cansei. E tinha uma coisa. Foi difícil, mas não cheguei no final. Aí terminou me perder. Eu cheguei. E eu que peguei uma reta assim de uma escada. Quando eu cheguei na cara do colega meu, tem uma escada no chão assim. Aí eu saio andando, marcando assim em cima da escada. Ela é retinho, rapaz. Aí quando eu comecei a andar, eu já cheguei. Menos esperado, estava na Azaropa. Aí eu continuei andando na escada. Eu continuei andando na escada. Quando eu passei na Azaropa, eu já estava na Ásia. Já estava passando lá pelo sul da rua. Você chega aí na China, no Japão. Depois eu entrei no Oceano e tudo assim. E a escada não tinha final. Daqui a pouco... Eu descobri dois países. Foi não? Foi! Era muito longa a escada que não existe. Que não existe, pai, não? Rapaz! Eu consegui. Foi, foi, foi. Aí depois eu entrei em um país que eu não sabia que existia. Aí eu entrei na mata. Aí eu me perdi. Aí tu foi com o Ganóis, né? Se perdeu. Aí eu me perdi na mata. Ô, Bilu! Conta a tua mentira agora! Fica aí, Bilu! Aqui tu... Eu tô com o meu bolo todinho, Bilu! Ô, Marconi! Eu tô com o meu bolo todinho! Eu tô com o meu bolo todinho! É porque... Ô, Bilu, era pra tu contar a tua mentira. Vocês começaram a contar uma mentira. Um subiu a escada, subiu, 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 sumiu. O outro desceu a escada, subiu, subiu, desceu, 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 subiu. O outro foi de frente e perdeu. Se perdeu todo mundo, então ficou só eu pra comer o bolo! Ai, 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 ai! Eu paguei por esse bolo! Eu tinha pagado o meu dinheiro! Se vocês sumiram, se perderam! Quero aqui comer o bolo! Só eu! A mulher é tua, Marconi! A mulher é tua que ela fez com nós aí! Inventação, essa rapagou a pessoa! Vocês se perderam! Se perderam! Não sumiu! É muita sabida, viu? É! É! Pode acreditar, hein, Bilu! Não, mas... Mas é bem feito! É bem feito! O meu real! É por tua casa! Como é que... A mulher é minha não! A mulher é dele! A mulher é dele! Agora nós temos dinheiro! Nós temos dinheiro agora! Dinheiro, Zé! Dinheiro! Zé! Nós agora nós temos dinheiro pra nós pagar nossas pinhinhas lá no balastrinho pra lá! Arrumar dinheiro não! Bora, bora! Vamos embora! Arrumar com mais dinheiro! Cadê? Cadê, Zé? Cadê? Cadê? Cadê nossas alianças? Perdeu? Foi perder alianças! Nós descobrimos um lugar ali que aluga alianças, Zé! O quê? Aluguei a minha! Agora a moeda a gente pode saber não! Olha! 200 reais pra passar só o dia! Cada aliança! É nada! Cada aliança! Mas agora tem dinheiro, Zé! Eu vou ficar o dia todinho com a mão no bolso! Eu também, Zé! Papiando! Mas vocês vão dizer onde é que é essa aí? Eu vou! Tu vai alugar também? Eu vou também! E do mago lá na esquina! Na esquina! Ele abriu agora há pouco! Aluga-se aliança durante o dia! Oxe, eu quero dinheiro! Ah, pois vai lá! O resto eu vou! Cadê a tua? Cadê a tua? Oxe, essa aqui valeu 200 conto! É, não mindo! Não mindo! Mindo o mago lá! Mindo o mago! Lembra de guardar a mão no bolso o dia todo! Pra chamar e não ver! É, Zé! Faz que nem nós! Bota a mão no bolso agora! Oxe! Deu certo! Deu certo! Tá doido! Opa, Zé! Como é que tá meu carinho? Opa! Tô bem! E você? Tô boa! Isso aí! Vem de onde assim? Vem aqui embaixo! Vou resolver o negócio mesmo! Ah, tá certo! O chaninha tá aí? Ah, com certeza que é a casa dela, né Zé! Que pergunta! O que será que já tem na mão? Tá estranho isso, viu? Muito estranho! O chaninha? Oi! É... Deixa eu dizer... A senhora tem um pouquinho de feijão pra me arrumar? Tem! Tem feijão aí! Entra, chaninha! Cheguei! Pegasse? Ah, que calor! E aí? Resolvou as coisas? Não resolvi quase nada não! Ainda vou pra ver se resolver alguma coisa! Tá bom! O chaninha! Onde é que tá a toalha? A toalha tá lá em cima da sua conta! Não! Vai lá pegar! Vai lá! Vai pegar um café aqui! O chaninha! A senhora não notou nada de estranho, Zé, não? Estranho o que? Não! Ali no portão ele chegou, eu dei com a mão, ele não pegou com a outra mão! E tá com a mão dentro do bolso! Algum problema é? Tu fica de olho! Não vai ter atenção não! Tu fica de olho! Porque é de hoje que ele chegou com a mão no bolso! Passei por ele ali! Peguei a corrigeira antes dele chegar! Tu presta atenção que isso aí é problema! É! É problema! Não sei! Só sei que eu tô te alertando! Deixa eu ver! Dá a volta e eu pego o feijão! Eu vou na casa fumar! Tá bom, vai lá! Eu vou prestar atenção, meu irmão! Eu vou prestar atenção! Rapaz, agora dá um anúncio! Como é que eu vou ficar caçando aqui? Com a mão do bolso! Chega aí! A toalha tá avante, minha irmã? Não sei de toalha não! Por que tu não tira a mão do bolso, hein? O que é que eu quero tirar a mão do bolso? Não, não tem nada! Mas eu quero saber o porquê! Tira a mão do bolso! Por que o que, chaninha? Tira a mão do bolso! Agora dá um anúncio! Tira a mão do bolso! Tira a mão do bolso! Cadê a aliança? Cadê a aliança? Cadê a aliança? O chaninha! Fala! O chaninha! Agora dá um anúncio! O chaninha, nada! Cadê a aliança, Zé? Eu aluguei! Eu aluguei! Eu aluguei! Tu alugou a aliança? Aluguei! Tu alugou essa aliança por quanto? Por trezeiro! Trezeiro? Por trezeiro reais! Onde é, hein? É lá embaixo! É nido que tá... Nido Mago? Paga na hora! Linha de na hora! Paga na hora! Vamos lá, Bazeu! Vamos lá! Vamos lá, me acompanha! Vamos lá! Vai pertinho aqui ou se não der! Vamos lá! Bora lá, Bazeu! Poxa, perda de ar! F congestion! ativeis! Valeu agora! Está fe ajudando a연ça! Pois é? Eric Tenmento! ellerva! Ben! Tava! Você deve se sentir! Poxa! Tava! Home app! Pouxa, perchante! Teócrime! Tava! Tava! Tchau, tchau.